Olá, Júnior Ximenez falando, olha, tem pessoas que se fazem de desentendidas, usam as pessoas e amam as coisas, estão cometendo um grave erro, pessoas não devem ser usadas, coisas sim devem ser usadas, pessoas devem ser amadas, cuidado hein, afaste-se das pessoas que te usam, tá? Aproxime-se das pessoas que te amam, tá? E ame-as também. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.